você confere agora a coleção de shorts jeans vips e as blusas especiais com renda gripe deixa eu te mostrar, qualquer shorts desse 35 reais com pedra, com renda, com estresse e qualquer blusa 15 reais, 15 reais as blusas e 35 os shorts jeans são diversos modelos que fazem parte dessa coleção, eu te mando todos os modelos diferentes do 34 ao 44 se você está atrás de shorts jeans também plus size, deixa eu te imaginar alguns modelos de shorts plus size são shorts tipo pedal né, observe, você coloca o lucro acima de 100% faz parte do seu negócio e adiciona 5 reais para compensar o valor do frete, tá certo, muito top essa coleção fica aqui aguardando a definição do seu pedido e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau.